Não preciso Viver Longe de ti Pra descobrir O valor dos teus braços Da tua voz Dentro de mim A cada passo que dou Em direção Ao teu amor Entendo Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu não sei viver Sem ti Por quem te trocaria eu Quem é maior Que o meu Deus Quem se entregou por mim Quem me amou assim Ninguém Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu não sei viver Sem ti Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu sou um deserto Eu sou um deserto Se não estás por perto Eu sou um deserto Eu sou um deserto Se não estás perto Eu sou um deserto Se não estás perto Benção de Deus Nossa querida Gisele de Mene Com o louvor Não sei viver Sem ti Do CD Meu pastor Que é Muito abençoador Essa palavra Junto ali Com a palavra Hoje Que nos fez pensar E refletir Sobre a espera Com Deus Sendo ela diferente Da espera sem Deus Faz você perceber Que você precisa Estreitar o teu relacionamento Com ele E viver Todo momento da espera Como uma grande bênção Para a tua vida O programa de hoje Eu quero que você Convide outras pessoas A estarem acompanhando Essa mensagem Essa palavra Pelo nosso site www.boasnovas.tv E assistindo amanhã Na reapresentação Toda manhã Às seis horas da manhã Ou no horário inédito Ao vivo Às três e meia Hora de Brasília Bom, agora a gente vai Sugerir para você Uma leitura Uma boa leitura Dá uma olhada Se você tem colocado Se você tem colocado o seu sonho Na prateleira Esse livro Irá desafiá-lo A tirá-lo de lá Nesta estimulante obra Descubra Como sonhar De acordo com a palavra De Deus E concretizar O seu sonho Como o plano de Deus Para a humanidade Tem se cumprido Como preservar Em meio a provações E aflições Para fazer seu sonho Tornar-se realidade Os perigos De comparar Suas realizações Com as dos outros Leia Como fazer o sonho Que o Senhor lhe deu Se tornar realidade E seja Grandemente abençoada Boa leitura Olha gente No programa de hoje A proposta É o crescimento Da nossa fé Então eu quero Convidar você Que nesse último bloco Você esteja Com a gente Fazendo uma oração De entrega Se você hoje Está entendendo Que você não dá mais Para esperar Nada nessa vida Sem Jesus E quer Entregar o seu coração A sua vida A sua história Para ele E deixar ele agir De um jeito Que ele sabe agir Porque Ele sabe o que faz A gente acha Mas ele tem certeza Sobretudo na nossa vida No próximo bloco Nós vamos fazer uma oração Onde você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim